Moro no paraíso encantado Gosto deste pequeno lugar Posso até ficar pelado E ninguém vai reclamar Posso até ficar pelado E ninguém vai reclamar Vivo na praia da liberdade Livre como é lindo o amor Tem o sabor do pecado Este lugar que eu estou Tem o sabor do pecado Este lugar que eu estou Tambaba de Aruana Amada Jacumar Tambaba de Aruana Amada Jacumar Turmo sonhando sonhos dourados Tudo de bom se tem por aqui Sonhando até acordado Sigo vivendo feliz Sonhando até acordado Sigo vivendo feliz Tambaba de Aruana Amada Jacumar Tambaba de Aruana Amada Jacumar Amada Jacumar Amada Jacumar Tambaba de Aruana Amada Jacumar Amada Jacumar